Laurente, uma empresa 100% brasileira com mais de 60 anos de mercado que hoje já exporta para a América Latina, Estados Unidos e Europa. E um dos grandes sucessos dessa empresa é exatamente essa máquina aqui, a Office Auto-envelopadora. Auto-envelopadora. Ó, pensa comigo, quantos auto-envelopes este aqui a sua empresa utiliza mensalmente? Olha a economia que você vai ter, porque aqui você vai fazer exatamente isso aqui. Como é que funciona? Coloca a folha já impressa. Qualquer impressora, você pode, já tem sistema de cola, dobra, serrilha, você sai com o envelope prontinho. Só apertar aqui, ó, o funcionamento dela. Quantos dias? 25 mil auto-envelopes por dia. 25 mil por dia. Bom, aqui no caso a gente tem este tamanho, certo? Sim, pode ser dois envelopes também, a partir de uma folha só. A partir de uma folha com dois envelopes que está aqui deste lado. Dá uma olhada. Bom, você já conhece o sistema, é muito simples, muito prático. Além de você produzir, você pode também vender para outras empresas. Pode, nossa, fazer olerite, mala direta, é ideal para esse tipo de coisa. Fatura, propaganda. Lenda, tudo. Tudo. 100% brasileiro. 100% brasileiro. Agora tem uma promoção especialíssima, essa semana, vamos dizer assim? Sim, essa semana para o pessoal do Shop Tour. Qual que é a promoção? Quem estiver ligando para a gente, fechar o negócio, leva esse gabinete aqui. E ainda leva um quilo de cola junto com a Opsi. Quer dizer que leva a mesa, mais um litro de cola, para quantos? Para 15 mil auto-envelopes. 15 mil auto-envelopes. 15 mil. É presentão para você, deixa eu abrir aqui para você dar uma olhadinha mais. Bom, gente, é incrível, é uma economia que você vai proporcionar. E como eu te disse, tem brinde essa semana, você não pode perder a oportunidade, liga. Também através do site, não é isso, Guilherme? Obrigado. E aí, eu vou assistir.